Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Olá, eu sou o Cristo Pan, sou assistente social, vivo e moro na terra indígena Pirarupá, Palhoças, Santa Catarina, no bairro do Maciambu. O processo que nós estamos vivendo em todas as terras indígenas, devido à pandemia do coronavírus, é muito agressivo. As maiores preocupações das lideranças indígenas, principalmente as nossas organizações APIB, COIAB, FORIN, etc., está focada nos povos que são, por nós, chamados de povos autônomos, mas por outros conhecidos também como povos isolados, que se encontram principalmente na região da Amazônia. Esse é um dos maiores perigos que podemos enfrentar hoje, devido à inação criminosa da FUNAI com relação à permissão de ingresso de não indígenas, principalmente aqueles não indígenas vinculados às missões evangélicas promovidas pela Nova Tribus. Esse é o principal temor, nesse momento, de nós, povos indígenas. Agora, nós, indígenas, estamos divididos em 400 municípios no Brasil. Um terço está... Os demais, cerca de 50%, vivem na cidade. E somente o restante que está em terra indígena, demarcada ou não demarcada, ainda está sob o efeito de ter a sociedade envolvente, ou seja, as cidades, muito próximas da sua realidade. O desafio, nesse momento, e já foi assumido por todas as lideranças brasileiras, é de ninguém entrar e ninguém... É um processo duro. Nossa aldeia aqui está nesse isolamento. É algo muito difícil, porque nós temos aqui, pelo menos na nossa região, muitas aldeias próximas, que têm o costume de se visitar, jogar bola, fazer torneios de futebol, feminino e masculino, e interagir. Entre outras coisas, para nós, Guarani, muito cara, que é o compartilhamento do chimarrão e do petanguá. Então, é um desafio muito grande. Mas, no Brasil, essa situação, para quem é terra indígena, que vive na cidade, pode ser muito grave. Se levarmos em consideração a chamada do governo, do governo ilegal de Bolsonaro, para que não se isole ou volte a trabalhar. Isso é um problema muito sério para esse percentual enorme de parentes e parentas que vivem na cidade e vivem do trabalho. Então, nós temos essa preocupação também. Agora, aqueles que estão em terra indígena vêm tomando algumas medidas. São elas, essa que eu já mencionei, de ninguém entra e ninguém sai das aldeias. E também de obter, através do subsistema de saúde indígena, instruções e também publicá-las nas nossas línguas. É um material que já saiu, todo disponível pela internet, onde nós publicamos todas as medidas necessárias para prevenção ao coronavírus e também de entendimento quais sintomas acometem aqueles que podem estar ou não com a doença. Então, esse é um trabalho feito pelas nossas entidades, a PIB, a Forime, a Coiab, a Arquim Sul, a Arquim Nordeste, a Poime, etc. Isso está fazendo junto com alguns apoiadores, principalmente os Swiss Network Indigenous People, que vêm apoiando diretamente. Algumas prefeituras, por exemplo, a de Palhoça, é necessário mencionar, vêm tomando algumas medidas como entrega de cestas também. Mas não é o suficiente, porque não se trata, único e exclusivamente, de receber essas cestas básicas, mas também se trata de um modo de vida que está sendo impedido de ser vivido, uma vez que a FUNAI, por exemplo, em meio à própria pandemia, ela cometeu dois atos, para dizer o mínimo, criminosos, que foi permitir que uma decisão de primeira instância com o povo indígena vaguarani de Guaíra tivesse a reintegração de postos daquela área, expulsando os indígenas de lá. Também, não obstante, coloca a situação dos nossos parentes Guarani e Caioá, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, em risco permanente, não permitindo a entrega de cesta básica e também a expulsão das suas terras, uma vez que estão todos ali em beiras de estradas. Agora, nós temos um índice, que é, nesse momento, de um indígena que vive em Brasília, um parente, que faleceu no dia de ontem, devido ao coronavírus, isso nos agrava, agravou bastante a nossa situação, porque até então não havia nenhum morto, e acendeu a luz amarela para a gente, parece que não moram. 7 mil indígenas, e esse parente, especificamente, ele é, e isso é um dado muito importante para que vocês saibam, nós, indígenas, temos, perto da população brasileira, uma grande incidência de diabetes. Fazemos parte, portanto, do grupo de risco. Nós, Guarani, ainda somos acometidos pelo nosso hábito sagrado de fumar o petanguá, e ainda podemos ter uma maior incidência de doenças respiratórias. Nós somos também um grupo de risco por conta disso. Então, o momento, para nós, indígenas, é de extrema preocupação, principalmente para as nossas lideranças, elas têm tomado medidas aqui na nossa aldeia, nosso cacique tem sido muito rigoroso com relação a essas medidas, mas os demais povos também, de fechamento e de seguir o exemplo dos demais parentes em outros países. E daí é preciso falar que o governo Bolsonaro, esse governo ilegal, adotou um posicionamento de abertura para voltar à normalidade com relação a essa campanha esdústula que ele está promovendo aí de volta ao trabalho. Isso daí pode acontecer muitas contaminações, diretas e indiretas. Por que diretas? Uma vez que o uso do mecanismo da propaganda, é possível que nossos parentes também se sintam confiantes, uma vez que o governo está colocando que deve se voltar à normalidade, e de confrontar até mesmo um cacique, que eu vivo em aldeia, ele não tem e nem quer um poder de polícia, e não vai impedir que se saia da aldeia. Por isso, olha, o Juruá disse que está tranquilo, para sair o que o cacique vai fazer. Então, é um problema, o que a gente pode impedir, e essa talvez seja uma medida radical, mas talvez seja tomada, é aquele que sair e não vai voltar. Esse é um ponto que pode acontecer. Nós temos outra informação, que é um parente em Morubo, para um guia turístico, que teve contato com uma delegação estadunidense, que foi visitar a sua aldeia, e teve sintomas do coronavírus. Como a aldeia dele é muito distante, foi mandado o exame para Manaus, e numa primeira prova, se identificou que não é coronavírus, o que a gente pensa ser muito bom. Mas acontece que haviam agendas antes, e aí eu, encaminhando aqui para as minhas considerações finais, haviam agendas antes muito importantes com relação às rendas dos povos indígenas. São essas visitações que são, eram indígenas para fazer uma parte econômica muito importante do mundo indígena, que se chama etnoturismo. Então, toda essa quebra dessa renda trouxe problemas que não são só apenas de cunho financeiro, mas são relacionados diretamente à alimentação. Então, houve uma queda muito gigantesca de renda entre nós, povos indígenas, devido a essa pandemia. Parte dela se dá por não ser permitido à venda, à ida, para se comercializar artesanato. Parte dela é por conta dessa situação de não poder receber visitas na aldeia. Isso se tirou de algumas aldeias, parte considerável dos seus recursos. E também a não entrega de cesta básica. Isso aí acaba trazendo problemas gravíssimos no que a gente já tem, que é a nossa soberania alimentar comprometida, infelizmente dependente do Estado brasileiro, dependente do fornecimento de cesta básica. Vimos ontem, a medida de renda básica, emergencial, sendo votada, de um valor de R$ 600, aparentemente até R$ 1.200, para aquelas famílias que estão cadastradas junto aos programas da assistência social. E nós encaramos essa medida como muito importante, mas, contudo, para a nossa situação, nem todos nós, povos indígenas, um milhão, estamos cadastrados. Talvez esses mais próximos aos municípios receberão esses recursos. Mas aí vai até passar meses que são povos que estão muito afastados e também a compra de alimentos nessas cidades pequenas, que são a maioria dos povos indígenas, que faz prejudicada devido até mesmo ao deslocamento e o real problema é a da contaminação ao conviver nesses espaços. Isso é um problema gravíssimo. Inclusive, se a gente os parentes indígenas, esse um terço de um milhão de habitantes, sequer tem imunidade para as bactérias presentes nos dinheiros que vão ser entregues ali. Isso parece uma bobageira, algo assim conspirativo e tal, mas é muito comum nesse momento de pandemia. E não nos esqueçamos disso. todo o processo de invasão, roubo, violência, domínio da terra teve permanentemente a guerra bacteriológica com os povos indígenas. Então, a grande preocupação é de esse evento ser utilizado também para isso, como um combate bacteriológico, uma guerra bacteriológica para que se mate nossos parentes. e aí a criação dos vazios necessários nessas terras devolutas, as terras da União sob uso exclusivo dos povos indígenas, causarem mais de uma mortandade significativa que permita ao governo e aí aos interesses principalmente. Mesmo com a pandemia não se parou a questão das mineradoras e o seu ingresso nas terras indígenas, não se parou a questão do latifúndio, principalmente na região amazônica. Tudo isso, somado à contaminação única e exclusiva de um ou dois membros de uma aldeia dessas regiões, será fatal, se não derradeira para a extinção de um povo. Toda essa política pública pensada a partir da visão não indígena traz muitos problemas. O que nós temos visto e concluo, temos visto é a inação da FUNAI como parte de um projeto político de tratar nós indígenas como inimigos, uma parte considerável do orçamento já comprometido pela Emenda 95 que é a emenda que congela os investimentos na saúde, na educação, na assistência e comprometeu o subsistema do SUS, que é o CESAI, o subsistema de atendimento à saúde dos povos indígenas, também um prejuízo para que se faça a ida a campo para atendimento dos povos indígenas. Lembremos que o coronavírus é uma das doenças, mas hoje com a não ida, por exemplo, dos agentes de saúde, as altas taxas de doenças que eu já mencionei com relação à diabetes vai perder o controle, a hipertensão que é muito presente no mundo indígena vai perder o controle, as necessidades das nossas mulheres que são grávidas nesse período e podem vir a ter seus filhos nesse momento também têm um prejuízo, os nossos idosos que precisam de um acompanhamento sistemático também são prejudicados. Então, o coronavírus como um todo vai matar muito mais nossos povos indígenas, talvez devido às nossas automedidas, não tanto por essa doença que é muito grave, contudo, devido ao não atendimento para as demais doenças é que pode e, ao meu ver, determinará se continuaremos vivos ou não, mediante esse cálcio o atendimento desses agentes da saúde que hoje, por serem não indígenas, estão proibidos de ingressar em terras indígenas. tchau, tchau, Obrigado.